Se eu me acho doce, gosto de me banhar Em sua poesia, é fácil de se apaixonar Falei você, com teu sorriso, a luz alta A sua presença, nos dá a certeza De que tudo está no teu lugar Essas palavras tão lindas Cheias de conforto e valor humano Yeah, baby Sempre trazendo esperança E assim, sigo te amando Yeah, yeah, yeah No teu riacho doce, gosto de me banhar Em sua poesia, é tão fácil de se apaixonar Baby, lá vem você, com teu sorriso, a luz alta Tua presença, nos dá a certeza De que tudo está no teu lugar Tuas palavras tão lindas Cheias de conforto e calor humano Sempre trazendo esperança E assim, sigo te amando Oh, seu riacho doce, gosto de me banhar Sua poesia, é fácil de se apaixonar Oh, seu riacho doce, gosto de me banhar Em sua poesia, é fácil de se apaixonar Oh, seu riacho doce, gosto de me banhar Oh, seu riacho doce, gosto de me banhar Oh, seu riacho doce, gosto de me banhar